Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é de matemática. Vamos falar sobre gráfico. Abram o livro na página 57. Gráficos. Os gráficos estão presentes em jornais, em revistas, em folhetes informativos e entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo números. Ele pode apresentar o número de produtos vendidos em uma fábrica, o percentual de votos de um candidato a um cargo político, o consumo mensal de água ou de energia de uma família, entre diversas outras situações. Agora eu vou mostrar para vocês alguns gráficos. Olha só, eu tenho um gráfico de pizza, em barra, em linha e em área. Os gráficos, eles são ferramentas utilizadas, gente, em diversas áreas. A gente encontra eles na matemática, na estatística, geografia, economia, história e etc. Eles também facilitam a visualização de dados. Os gráficos também possuem fonte, possuem título, possuem números, possuem legendas. Vamos lá! Também temos o gráfico de tabelas. São dados que o gráfico traz, só que em forma de tabela. Ou seja, o gráfico pode ser transformado em tabela. Como as mesmas podem ser transformadas em gráfico. Vamos ver? Aqui nós temos uma tabela e um gráfico. Vocês vejam que aqui, na tabela, nós temos o grau de medo que as pessoas sentem. E no gráfico nós colocamos eles em barras pintadas para você identificar o nível de medo que as pessoas sentem. Ok? Vamos lá! Vamos observar os outros diferentes tipos de mapas. Nós temos aqui o gráfico de coluna e de pizza. Como nós estamos passando por um momento de pandemia, eu fiz um gráfico relacionado ao COVID, ao coronavírus. Nós temos o gráfico de linha, referente ao coronavírus. Nós temos o diário, também referente ao coronavírus. E aqui mais um gráfico em barras. Agora é com vocês. Realize as atividades do livro de matemática, páginas 58, 59, 60, 61, 62 e 63. Na próxima aula, faremos as correções. Beijos e até a próxima!